Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar Atenção! Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos dançar Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos dançar Dançando! Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar Atenção! Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos pular Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos pular Amigo, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos pular Amigo, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos pular Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar Atenção! Atenção! Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos cantar Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos cantar Amigo, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos pular Amigo, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos pular Amigo, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos pular Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar Atenção! Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos chapalhar Amigo, como está? Amiga, como está? Chegou a hora, tô feliz, vamos chapalhar Chapalhe o corvinho, chapalhe a cabeça, chapalhe o bom Chapalhe o bom, chapalhe as pernas e o pés e o bem todos juntos Estava? Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar Amigo, amiga, ó como vai você Sorria e cante sempre para a vida aproveitar E aí, turminha, tudo bem com vocês? Tia Cris já chegou hoje cantando, animando Você já dançou aí um pouquinho? Já chacoalhou o corpinho? Ah, isso é muito bom! Hoje na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho dos sentimentos Todos nós temos sentimentos Que são sentimentos? Às vezes eu nem sei de onde eles vêm, não é mesmo? Tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste porque às vezes acontece alguma coisa Alguém ficou doente, eu perdi um brinquedo, ai, ai, ai Tem dia que eu fico brava, com raiva, que alguém fez alguma coisa que eu não gostei Mas logo alguém vem me dá um abraço bem gostoso E ó, a raiva vai embora, a gente faz as pazes e tudo fica bem Tem dia que eu tô mais tímido, tem dia que eu estou cansado Tem vezes que eu fico assustado com alguma coisa, algum barulho, né? Algum bicho, alguma coisa assim, algum som que eu ouvi Fico um pouco assustado, né? Às vezes de noite, assim, fico um pouco assustado Ai, 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 ai Mas logo mamãe vem, dá um abraço, ó Dá um beijo e o coração fica tranquilo, fica em paz Ai, que delícia! Vamos cantar um pouquinho com a Tia Cris? Hoje nós vamos falar de uma música dos sentimentos e das emoções Vai falar tudo isso pra nós Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente dá risada E é assim mesmo, vamos continuando a nossa vida Muito felizes e ó, sempre juntinhos aqui Eu e vocês, tá bom? Tem dias que eu acordo bem contente E dou risada até não aguentar Ha, ha, ha Mas se alguém está triste e chorando Eu não aguento e começo a chorar Voá, 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 voá Tem dias que eu acordo bem contente E dou risada até não aguentar Mas se alguém está triste e chorando Eu não aguento e começo a chorar Mas se alguém está triste e chorando Eu não aguento e começo a chorar Boa, 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 boa Ha, 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 ha Boa, 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 boa Ha, 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 ha Às vezes tenho medo e me expando Fico arrepiando se alguém me assustar Fico com raiva se me chamam de reforio Mas com um beijo tudo pode melhorar Fico com raiva se me chamam de reforio Mas com um beijo tudo pode melhorar Boa, 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 boa Mil emoções pra se cantar Mil emoções pra se cantar Quero ver Todo mundo aí dando risada Uma risada bem grande Vai lá Quero ver você Cadê sua risada? E agora todo mundo chorando E agora todo mundo assustado Dá um grito E todo mundo manda um beijo Mil emoções pra se cantar Mil emoções pra se cantar Muito boa essa música Pra gente brincar de sentimentos, não é mesmo? De sentimentos e emoções Sabe por quê? Todos têm sentimentos Você sentir também Aonde eles surgem Não sei de onde vem Todos têm sentimentos Você sentir também Você sentir também Aonde eles surgem Não sei de onde vem De onde vem os sentimentos Do coração Todos têm sentimentos Você sentir também Você sentir também Aonde eles surgem Não sei de onde vem Todos têm sentimentos Você sentir também Aonde eles surgem Não sei de onde vem Mil sentimentos Mil sentimentos Muitos sentimentos Muitos beijinhos Muitos abraços Muitos abraços Muitos abraços Muitos abraços E ó Até a próxima aula Tchau pessoal Tchau pessoal Todos têm sentimentos Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal